Quando houve todo esse processo contra mim, sabe, eu desde o começo, desde o começo, parecia que eu estava radicalizando, mas desde o começo eu dizia que eu duvidava e desafiava um empresário, um político, um jornalista, um adversário a apresentar uma única prova que eu tivesse cometido qualquer ilícito nesse país. Eles não só não apresentaram como construíram, como disse o ministro Gilmar Mendes na votação dele, a maior mentira jurídica de 500 anos de história do Brasil. Eles construíram a mentira para tentar criminalizar o PT, para afastar a presidenta Dilma e para me prender para que eu não pudesse participar do processo eleitoral em 2018. Com tudo isso que eu passei na vida, com 588 dias presos na política federal, eu poderia ter fugido, eu poderia ter pedido asilo numa embaixada. Eu não fiz isso porque eu não queria ter uma manchete com uma fotografia minha me chamando de fugitivo. Eu queria ir para perto deles. Eu queria ir para perto da Justiça Federal de Curitiba porque eu queria provar que o Moro era mentiroso, eu queria provar que o Deleu era mentiroso e eu tive toda a paciência do mundo. Agora que está provado o que a gente dizia, veja, porque tem muita gente que pensa que foi o Intercept e foi o hack de Alaraquara que deram informação para a sociedade. Ô Pablo, se você pegar a minha defesa, se você pegar a peça construída pelos meus advogados desde 2016, você vai perceber que tudo que está saindo na imprensa agora já estava na minha defesa. Por isso é que o Gilmar ficou nervoso com o ministro Cássio, que estava falando em provas ilícitas para provar que o que ele estava falando era peça que estava no meu processo, nos autos do meu processo. A gente já dizia tudo isso em 2016. Portanto, não é agora que a gente está utilizando as peças do hacker e a gente não está utilizando provas ilícitas. Aquelas provas foram periciadas pela Política Federal e liberadas para os meus advogados. Então, eu hoje me sinto mais tranquilo com a decisão do Fachin, me sinto mais tranquilo com a decisão da segunda turma da Suprema Corte Brasileira. Mas não estou com raiva. Não estou com raiva porque eu acho que quem ganhou não fui eu. Eu acho que quem ganhou foi o povo brasileiro, que voltou a poder acreditar que é possível acreditar na justiça. Não precisava ter demorado cinco anos para votar numa coisa que a gente dizia desde 2016, mas demorou. Então, quem ganhou foi o povo brasileiro. Quem ganhou foi a Suprema Corte, restabelecendo o sonho da gente poder acreditar numa justiça efetivamente eficaz. Numa justiça em que julgue todo mundo, garantindo a presenção de inocência, garantindo a todo mundo um julgamento justo. Então, nesse instante, o que eu quero é conseguir continuar provando outras coisas. Porque eu quero provar para a sociedade que as mentiras foram contadas contra um ex-presidente da República. Eu fico imaginando quantas mentiras são contadas todo dia para pessoas que são presas nas favelas, para meninos negros que nunca roubaram nada e que são presos e não têm o direito de ter um advogado. Eu quero que esses jovens continuem acreditando que é possível ter justiça, que é possível que a justiça seja justa para eles. Ninguém deveria ser preso sem passar pela mão de um juiz. E eu disse ao Moro, não sei se você está lembrado, no meu primeiro depoimento eu disse ao Moro, vocês estão condenados a me condenarem porque deixaram a mentira e longe demais. E qual é o problema, Pablo? Eu sei que é difícil apagar isso, porque como é que a imprensa, que foi induzida a contar mentiras o tempo inteiro pelos relatórios do Ministério Público da Operação Lava Jardim? Como é que é possível fazer a imprensa pedir desculpas depois dela acreditar em cada denúncia mentirosa de alguns delegados da Polícia Federal? Como é possível fazer a imprensa mudar de posição depois de ela ser induzida, sabe, durante tanto tempo a mentir para a sociedade? A imprensa não mentiu, ela recebeu informações, mas ela acreditava prioritariamente nas mentiras do Ministério Público, nas mentiras do Moro, e ela chegou a construir o Moro como se ele fosse um Deus. Um Deus. Uma figura soberana. Uma figura ungida pelo Deus da honestidade. Uma figura ungida por um Deus que não existia. E eu dizia, esse Deus é de barro. E uma hora, sabe aquela escada do Nordeste que é feita de barro e quando começa a chover a chuva vai molhendo a parede e a casa vai ficando, vai desmontando. Ou seja, o Deus de barro está desmontado para o bem da sociedade brasileira. Para o bem. Eu sei que é difícil as pessoas compreenderem. Eu sei que é difícil, muitos jornalistas que me chamavam de ladrão e chamavam o Moro de Deus, eu sei que é difícil pedir desculpa. A palavra desculpa é uma palavra simples, mas para utilizá-la as pessoas têm que ter grandeza. E nem todo mundo que acusou tem a grandeza de pedir desculpa. Tenha paciência, sabe, de uma pessoa que agradece a Deus todo dia ter chegado onde eu cheguei, eu tenho paciência, eu tenho paciência que a justiça volta a funcionar para garantir a todos os direitos de julgamento justos e eu vou continuar a minha vida. Eu vou continuar brigando para tentar mostrar todas as calúrias que foram feitas aos prejuízos que a economia brasileira teve nesse período de loucura coletiva. Loucura coletiva porque era todo o jornal escrito, todo o jornal falado, todas as revistas, eram todo o santo dia, eram horas e horas e horas de divulgação da imagem poluta do Moro, da imagem poluta do Dallaiol. Ou seja, isso já aconteceu em outros momentos da história da humanidade. Eu não fui a primeira e nem serei a última vítima da loucura de uma imprensa menos preocupada com a verdade, mas mais preocupada em condenar politicamente um presidente que cometeu um crime bárbaro. Um presidente que cometeu um crime bárbaro que foi fazer com que as pessoas pobres fossem incluídas na escala de desenvolvimento desse país. Um presidente que cometeu o crime de querer que filha de empregada doméstica fosse ser médica na universidade, que filho de pedreiro fosse ser engenheiro, que filho de coveiro fosse ser diplomata. Um presidente que garantiu que os negros tinham o direito de entrar na universidade porque o governo tem uma dívida histórica com 350 anos de escravidão. Um presidente que cometeu um crime porque resolveu garantir que todo brasileiro pudesse tomar café, almoço e jantar, um presidente que cometeu um crime de fazer com que o Brasil virasse protagonista internacional e junto com a China, junto com a Rússia e junto com a Índia, criou os BRICS junto com a África do Sul. E ele sabia o que eu queria construir, junto com a China e com a Rússia, uma nova moeda. A gente não tem que ficar recém do dólar para a nossa política comercial? Quem é que inventou o dólar como moeda do comércio mundial? Foram os americanos. Por que não podemos criar uma outra moeda para garantir um comércio mais justo e a gente não ficar dependendo do dólar? Então, esses crimes todos eu cometi. Eu cometi um crime de acreditar que era possível construir um outro país. Um país com crescimento, com distribuição de riqueza, com geração de emprego, com investimento na educação, com investimento na saúde. Então, eles acharam que um criminoso que faz tudo isso não pode voltar a governar porque a elite brasileira ainda tem a cabeça na escravidão. Para eles, não acabou a escravidão ainda. Para ele, negro ainda é cidadão de segunda classe. E eu não me conformo com isso. Eu acho que todos nós temos o direito de ser cidadãos de primeira classe. Ter oportunidades iguais, ganhar mesmo salário quando o trabalho for igual, sabe? O direito de ir e vir. O direito de fazer tudo aquilo que o ser humano tem direito. Aquilo que eu posso fazer e qualquer outro pode fazer. Então, eu vou continuar brigando e eu acredito que eles devem ficar mais doentes. Porque eu acho que o Moro está com ódio agora. O Moro deve estar pensando como é que pode, sabe, um juiz ser julgado como suspeito. E eu estou tranquilo. Quando eu estava preso, eu dizia, eu tenho certeza que eu vivo mais tranquilo do que o Moro, porque eu sei que eu sou inocente e ele sabe que ele é culpado. E as coisas estão aparecendo e eu acho que a justiça está de parabéns se continuar agindo e se fazendo respeitar pela sociedade brasileira. Então, eu não quero vingança, não tenho ódio, eu tenho menos tempo de vida do que eu já vivi e eu quero dedicar esse pouco tempo de vida que eu tenho a fazer com que o meu povo possa melhorar, que o país possa melhorar e que as relações internacionais do Brasil possam ficar mais sólidas como era no nosso governo e no governo do PT.